O que é a política do Botafogo O que é a política, afinal quem faz a política são as pessoas O principal são os sócios proprietários Os sócios proprietários são aqueles que vão até o clube e se inscrevem, na verdade, solicitam o ingresso no quadro social Hoje para isso você tem que ser indicado por alguém Basta preencher a ficha e esse sócio proprietário atual ir lá e te referendar, assinar também Tem que pagar uma joia, que hoje é de 2.400 reais, e pagar a taxa de manutenção, que é por volta de 170 reais Com isso você tem direitos políticos, que na verdade você pode votar e ser votado E também, na verdade, usar as sedes, todas as sedes que o Botafogo tem Essas são as vantagens que um sócio proprietário tem hoje E há uma outra espécie também de sócio, que é o emérito O emérito, na verdade, são atletas e que eles são indicados Como é que funciona? O conselheiro indica e há uma votação no conselho deliberativo Se ele for aprovado, se acharem que ele realmente conquistou algo de relevância Ou fez algo de relevância para o clube Ele é aprovado e ele vira emérito Com isso ele tem os mesmos direitos de sócio proprietário Ele pode votar e ser votado também Mas ele não paga a taxa de manutenção como sócio proprietário E essas duas categorias, na verdade, podem compor o conselho deliberativo Em eleições, isso a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente Participando, tendo vida política lá, eles podem ser indicados para beneméritos O benemérito é aquele botafoguense, o sócio O emérito, na verdade Que realiza alguma ação Uma ação que favoreça o Botafogo Uma ação que ajude Uma ação de grande relevância em nome do Botafogo Com isso, novamente, ele é indicado pelo conselho deliberativo Tem uma votação no conselho deliberativo Se ele for aprovado, ele vira benemérito E a mesma coisa com o grande benemérito Só que o grande benemérito tem que ser um benemérito Existe algum tempo, tudo bem, de sócio proprietário para ser benemérito Mas é basicamente isso E é óbvio, nos dois casos, tem uma votação no conselho deliberativo Para aprovar ou não esse nome O grande benemérito e o benemérito Eles entram para o corpo permanente O que é o corpo permanente? São 60 pessoas que vão fazer parte do conselho deliberativo Para o resto da vida Então você tem o pessoal normal da chapa Que são 140, mas o da oposição Tudo bem que a gente chama Chababa de corpo transitório Mas o corpo permanente Que são os grandes beneméritos e os beneméritos Fazendo mais ou menos 200 pessoas No conselho deliberativo Quer dizer, ser benemérito é muito importante Porque ele vai ficar o resto da vida Podendo opinar sobre os assuntos do Botafogo Tudo bem? Então esses foram os sócios, tá legal E no próximo vídeo a gente fala sobre as chapas A formação de uma chapa Espero que tenham gostado Obrigado